Alô varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltei direto aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi, onde mais uma vez o Santos fracassou, vexame do Santos no Morumbi, 4x1, desse elenco medíocre do Santos Futebol Clube, desses jogadores que estão acostumados a perder clássicos, há 11 meses o Santos não sabe o que é vencer um clássico, e mais do que isso, perder, empatar ou vencer faz parte do futebol, agora se acovardar como o Santos se acovardou nesta tarde aqui no Morumbi, não faz parte de um time gigante como é o Santos, aliás de um clube que já foi gigante e se apequenou na gestão atual do presidente Andrés Ueda, o Santos hoje não jogou, a verdade é que o Santos hoje viu o São Paulo jogar, no primeiro tempo o São Paulo teve quase 80% de posse de bola, não dá nem pra comentar o que foi o primeiro tempo, foi um massacre do São Paulo no primeiro tempo, no segundo tempo o treinador do Santos, o Felipe Andres, que estava no lugar do Paulo Turra, tentou ali mudar, colocou o Camacho no lugar do Sandri, que partido horrorosa do Sandri, eu só espero que realmente quem ainda acha que o Sandri pode ser titular do Santos, desista da ideia, o Sandri joga no Santos desde 2019 e é isso aí, o Sandri joga uma boa, 10 jogos ruins e hoje ele jogou um dos jogos da série de 10 ruins, então é isso, não dá hein, o Sandri não tem condição de vestir a camisa do Santos Futebol Clube, é o principal culpado? Não, o Santos vai mal do goleiro ao ponto esquerdo, João Paulo, bola vai pro gol, é gol, lateral direito o João Lucas, péssimo, não sabe acertar um cruzamento, horroroso, pífio, os dois zagueiros do Santos, caindo muito de rendimento o Messias e Joaquim, Dodô, péssima estreia, meio campo, Sandri, já citei, horroroso, Dodi, mal, Lucas Lima, péssimo, partida vergonhosa do Lucas Lima no jogo de hoje, e o Lucas Braga, hein, o que falar do Lucas Braga, hein, mas que coisa, hein, eu queria entender da onde que o Andrés Rueda tirou que o Lucas Braga vale 30 milhões de reais, Rueda, você tá vendo o que, tá vendo tênis igual o Paulo Roberto Falcão? É isso? É possível que você imagina que o Lucas Braga vale 30 milhões de reais, empresta, doa, vende, some com o Lucas Braga da Vila Belmiro. Mendoza, o melhorzinho do Santos, Marcos Leonardo, mal, a bola também não chegou, né, que fez o meio campo do Santos hoje é impressionante. Sandri, Dodi e Lucas Lima não tiveram a capacidade de ficar com a bola, de pisar na bola, de inverter uma bola, não dá, não dá. Com esse meio campo do Santos não tem a menor condição, não tem a menor condição de o Santos tentar brigar por alguma coisa do Campeonato Brasileiro que não seja contra o rebaixamento, não dá. Falava antes do jogo, com todo respeito a quem tá empolgado, gente, o objetivo do Santos é único nesta temporada, fugir do rebaixamento. Olha, vou colocar uma imagem que demonstra a vergonha que é o Santos Futebol Clube, tá aí, esse é o Santos, é esse o foco do Santos Futebol Clube. Tá aí, Paulo Roberto Falcão, que eu chamo há muito tempo de Paulo Roberto Tênis Falcão, acompanhando o torneio de Wimbledon aqui no Morumbi. Deveria estar ligando pra jogador, deveria estar ao lado do Felipe Andres, que era o auxiliar hoje no banco de reservas, deveria estar ao lado dos jogadores e não. Então, tá aí, o nosso coordenador esportivo, que tá mais preocupado com tudo, menos com o Santos, tá preocupado em puxar saco da CBF, tá preocupado em falar todo dia com o Galvão Bueno, tá preocupado em ligar pro Antielote pra arrumar uma vaga na seleção brasileira, e não tá nem aí com o Santos Futebol Clube. É essa grande vergonha do Santos atualmente, essa dupla desastrosa, Paulo Roberto Falcão e Andrés Péssimo Rueda, Andrés Desastre Rueda, esses caras vão rebaixar o Santos Futebol Clube. Vou dizer de novo, essa dupla vai rebaixar o Santos Futebol Clube. Eles vão conseguir. Gente, o que vimos hoje aqui no Morumbi é vergonhoso. Eu me nego a comentar sobre o jogo. O Pato não tava fazendo gol nem em videogame. Entrou e fez um golaço. Yuri Alberto, quando o Corinthians foi pra Vila Belmiro, não tava marcando gol nem em treino. Jogou contra o Santos, é gol. Nosso goleiro é o liquidificador. Vila Belmiro é o liquidificador. Bateu, tomou. É isso. Precisa falar a verdade ao torcedor. Time é medíocre. E olha, meus amigos varandeiros. Dodô. Jogador que vem pra compor elenco, já falavam sobre isso. Vai ajudar. Não vai salvar nada, mas vai ajudar. Gianluca. Baita interrogação. Oito meses sem jogar. E o Furc. Sequer vem pra ser titular. É esse o Santos, no desespero que vive, com Falcão vendo tênis, Rueda preocupado com a Libra, e abandono total. Abandono total do Santos. Pediram a saída do Rueda? Eu já gastei a minha saliva. Eu não falo mais sobre isso. Agora, é preciso ter muita fé, cruzar os dedos, pra quem acredita, pra quem tem fé, porque o Santos realmente só vai se salvar esse ano com um milagre. Dezesseis pontos. Faltando três jogos pra acabar o primeiro turno. Dois deles, nada mais, nada menos que Botafogo, líder do campeonato, e Fluminense. Botafogo na Vila, Fluminense no Rio de Janeiro. Haja coração. O que fizeram com o Santos? O que fizeram com o Santos Futebol Clube? Olha, Elias Ruz saiu há pouco daqui do Morumbi, desolado. Desolado. Porque não há forças mais, né? Pra dizer ao torcedor santista o que está acontecendo com o Santos. O Santos sequer tenta vencer. O Santos é um adversário medíocre. O Santos é um adversário vergonhoso. O São Paulo jogou contra o Santos hoje, como joga contra a Inter de Limeira. Como joga contra uma ferroviária. Como joga contra um Água Santa. Olha, é duro dizer, mas o Santos se apequenou. O Santos não é mais aquilo que achamos que é. Não é mais. Eu sempre abro a transmissão do Varanda e falo muito sobre isso antes da escalação do time. Bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, octacampeão brasileiro, 22 vezes campeão paulista. É verdade. Tudo isso é verdade. Mas antes de Andrés Ueda. Hoje o Santos acabou. Mataram o Santos. Mataram o nosso amor pelo Santos Futebol Clube. E olha, sinceramente, esperança, a gente continua tendo. Amor, isso não acaba. Mas realmente, é difícil torcer para jogadores medíocres como o Santos tem hoje no elenco. É um grupo de jogadores fracassados, né? Hoje teve uma mensagem no chat que me chamou muita atenção. Marcão, imagina como deve ser a comunicação dos jogadores no pós-jogo, né? Depois dos vestiários. Olha, gente, pelo menos nós tentamos. Pelo menos fizemos um gol. Agora é pensar no próximo adversário na Vila Belmiro. Olha, pelo menos nós não entramos na zona de rebaixamento. É esse o pensamento desse medíocre elenco do Santos Futebol Clube. E aqueles que estão ainda pedindo o afastamento de Paulo Turra, gente, já passaram pelo Santos nove treinadores. Vamos contar? Ariel Rolan, Fernando Diniz, Fábio Carilli, Fabián Bustos, Lisca, Odair Helman, Paulo Turra, Marcelo Fernandes, Orlando Ribeiro. Nove treinadores no Santos Futebol Clube. Parem de achar que o problema do Santos é somente o treinador. Paulo Turra não é o treinador dos sonhos. Eu já disse um milhão de vezes. Eu não teria sequer pensado no nome do Turra para treinar o Santos. muito menos contratado um treinador sem currículo. Agora, já que trouxemos, que pelo menos tenho dignidade de mantê-lo por 10, 15 jogos para ver se ele consegue resolver o que os outros nove não conseguiram fazer. Então, sou totalmente contra a saída de Paulo Turra. Para mim, se o Santos fosse um clube sério, que não é mais, infelizmente, que tem um conselho medíocre e vergonhoso, já teria tirado, expulsado o presidente Andrés Rueda, que é a maior vergonha da história do clube. E sobre Paulo Roberto Falcão, eu não espero nada diferente do afastamento desse coordenador pífio, Paulo Roberto Falcão. Está aí a imagem. Está aí a imagem do elegantíssimo, do gentleman, Paulo Roberto Tênis Falcão, numa das maiores crises da história do Santos. E ele lá, acompanhando uma partida de tênis, só faltou aquele vinho e o charuto para fazer companhia com Paulo Roberto Falcão. Ele pode, sim, acompanhar tênis. Pega um celular, vai para uma sala e fica vendo tênis. Agora, Falcão, com 20 dias de janela aberta, aliás, correção, 13 dias, você deveria estar com o telefone na mão e procurando o jogador para esse time medíocre que você ajudou a montar. É isso, meus amigos. Deus nos ajude. Porque, no que depender de Andrés Rueda e Paulo Roberto Falcão, já estamos na segunda divisão. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.